Te falei, mas você não me ouviu Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para onde sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar, não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou, meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba, na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou, meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você 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 Com você